Entrei na sala, estavas ali sentada Naquela mesa toda arrepiada Olhei para ti, vi a tua beleza Ganhei coragem e sentei-lhe à mesa Ficaste louca com a cabeça à roda E eu mordinho por cantar esta moda Ficaste louca com a cabeça à roda E eu mordinho por cantar esta moda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Pele morena, dulzura no olhar Fiz-te um convite, levei-te para dançar Olhei para ti, senti o teu desejo Ganhei coragem e roubei-te um beijo Ficaste louca com a cabeça à roda E eu mortinho por dançar esta moda Ficaste louca com a cabeça à roda E eu mortinho por dançar esta moda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vai ver o que eu te faço Música Música